Eu sou a Kalyane, Sofia, tenho 23 anos e estou a estudar Martin na Universidade Europeia. Eu vim para cá terminar o secundário, fiz aqui o décimo primário e o décimo segundo, sou uma opção muito comunicativa, então por que não seguir Martin? Quem quer seguir Martin, eu acho que a Universidade Europeia é a mais adequada. Eu gosto de viver aqui em Lisboa, tenho uma gastronomia espetacular, o clima, as pessoas em si também são bastante acolhedoras, são bastante simpáticas, a língua e se escolher a Universidade Europeia, claro, vai-se sentir em casa, isso eu tenho a certeza.